Que beleza! Olha só quem está aqui comigo aqui no estúdio da Visão Diária TV, Cátia de Castro. Vem falar pra nós aqui o que vai acontecer no dia 15, no Teatro Alberto Martins. Dia 15 desse mês, hein? É o Pink Power. Tudo bem, Cátia? Tudo bem, Mestre. Obrigada por me receber aqui. É dia 15, sim. Próximo sábado, o primeiro Pink Power do Brasil inteiro acontecerá em Camarçari, no Teatro Alberto Martins. E o que é? Fala o pessoal de casa o que é o Pink Power. O Pink Power é um treinamento de ferramentas e habilidades sociais com a neurociência que ensina a todas as mulheres, a quem quer se reposicionar no mercado, a empreendedoras, mulheres que precisam conciliar as várias funções, hoje na vida mulher é mãe, é profissional, é empreendedora, para todas, convidamos a todas com técnicas maravilhosas, as pessoas que já chegaram lá em cima e eu vou ensinar como. Então, você está vendo, não é só para a empreendedora, é para qualquer classe de mulher pode participar do Pink Power. Qualquer mulher é convidada a vir ao Pink Power. Além de você, Cátia de Castro, quem vai estar presente aí nesse treinamento? Vai estar presente Cláudio Tessu, da Federação de Cravo e Magá. Por quê? Porque com a posição, com a postura, ele vai ensinar como a mulher enfrenta reuniões com os outros homens, a tomar o seu lugar na sociedade com postura, com voz, com ações. Vai ter a Agnes Christi, que vai ensinar maquiagem técnica, porque, gente, a maquiagem não é só se embelezar para sair ou ficar mais bonita. A maquiagem como ferramenta técnica de trabalho, ela é específica. Ou seja, existem cores, modos e volumes que colocam a pessoa com a qual vamos tratar para um business, que vamos fazer a fechar negócio, mas a vontade é ao nosso favor. E tem coisas que irritam as pessoas ou que impedem de fechar negócio. Assim como, vamos dar já uma dica, aproveitar, Mestre. Nunca se faz, temos que fazer reunião com ninguém, especialmente com homens, com ombro descoberto. Vocês querem descobrir por quê? Venham para o Pink Power. Isso aí, vá participar do Pink Power, que vai ser no dia 15 de junho, no Teatro Alberto Martins. A presença já está confirmada de Cátia de Castro, direto de onde? Ah, do mundo inteiro para o Brasil. É isso aí, você é o nosso convidado, hein?